Alô, 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 salvações, bem-vindos ao meu canal de YouTube, aqui Valdo Mário. Bom, ao longo dos vídeos anteriores, eu gostaria de deixar ficar o canal sobre um dos quais cerca de síntese do paracetamol, de acordo com diversas possibilidades das quais, deixei ficar uma das quais, que é necessariamente a partir do benzeno, a obter, inclusive, comeno e o fenol, para ir adiante, inclusive, para ao final obter o paracetamol, terei demonstrado, inclusive, o mecanismo, mas, inclusive, a promessa de que pudesse deixar ficar um mecanismo vídeo único sobre o mecanismo da reação, portanto, da formação do fenol a partir do comeno, a partir do benzeno. Portanto, para o presente vídeo, por um mecanismo da reação, da obtenção do fenol a partir do comeno, ou seja, a partir do benzeno obtendo comeno, inclusive, o fenol. Portanto, bom, antes por si, queria convidar a si que está, para depois, o canal, e para si que está sempre o canal, mas não está inscrito, com que possa subscrever-se ao canal, e também, com que possa deixar ficar like, para que possa, o mecanismo da busca, partilhar-se ao YouTube, para que possa chegar aos demais. Inclusive, partilhe, partilhe, para que vídeo possa chegar aos locais, possa encher outro. Portanto, por conta do Covid19, use a máscara e siga outras recomendações de Nutella. Portanto, proteja-se ao seu próximo, a quem estiver ao seu lado, pois, a pandemia que só é transmitido, muito bem, sobre vias respiratórias. Bom, hoje, necessariamente, a vídeo aborda a síntese, ou seja, o mecanismo, mecanismo da obtenção do fenol, a partir do comeno, a partir do benzeno, a partir do benzeno. A partir do benzeno. Portanto, a partir do benzeno. Então, eu tenho aqui, o comeno. O comeno. Então, aqui, por sua vez. Então, o oxigênio, oriante do ar, e luz da outra valeta, inclusive, a segunda etapa, a meia-asa, e na água. Portanto, obterei, e necessariamente, o fenol, e a acetona. Portanto, fenol, acetona. Bom, se eu interesse, esse é o processo industrial de obtenção do fenol. É um dos métodos industriais de obtenção do fenol. Isto é o fenol. Portanto, este é... acetona, nome é acetona. Inclusive, mas, é uma função. Acetona. Agora, o mecanismo desta reação, mecanismo desta reação, mecanismo, mecanismo. Bom, o mecanismo aqui, tendrei necessariamente, Cg3, Cg, Cg3, Br, mais, acetona, isso aqui, prometo, fer, então, terrei necessariamente, Cg3, Cg, Cg3, Br, fer, Br, 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 Br. Neste sentido. Onde? A carga formal, se formar para a carga formal, carga formal, posso, de lugar a fazer, determinar, carga formal, aqui para o ferro, então, carga formal, é, número de eletrões, de valência, menos, número de eletrões, partilhados, do 12, menos, número de eletrões, não partilhados, então, aqui para o ferro, o número de valência, 3, então, eletrões partilhados, temos aqui, 2, 4, 6, 8, então, 8 sobre 2, menos 0, então, teremos aqui, 3 menos 4, então, menos 1, então, aqui terei que, carga, menos 1, aqui, para Bromo, para Bromo, não terei, necessariamente, 8, valência, 7, então, eletrões partilhados, são 4, então, menos partilhados, menos partilhados, são 4, então, terei, 7, menos, 2, menos, 4, que é, necessariamente, 7, menos 6, igual a 1, mais, então, o que significa, carga positiva, o que significa, carga positiva, bom, no sentido, de modo, a, necessariamente, estabilizar, que haverá, ruptura da ligação, haverá, ruptura da ligação, havendo ruptura da ligação, então, terei, necessariamente, CH3, CH, CH3, C, não, C9, aqui terei, carga positiva, carga positiva, então, mais, ferro, BR, 4, menos, está aqui, um carbocatião, agora, o benzeno, alternando, significa, se eu, coloco aqui, salto, colocar aqui, salto, colocar aqui, vice-versa, então, o benzeno, necessariamente, terei, mais, CH3, CH, H, CH3, o que é que ele há neste caso, aqui, o benzeno, tem hidrogênio, 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 então, terei, aqui, para, ligar, necessariamente, esse carbone, carbocatião, secundar, então, terei, necessariamente, então, aqui, terei, bom, CH3, CH3, então, que cara positiva, Onde, aqui havendo necessariamente para equilibrar tanto a ruptura e depois para estabilizar essa ligação, formando aqui a ligação pi. Então, obtendo aqui o comeno, obtendo aqui o comeno. Mas, com tantos mecanismos de direção, inclusive aqui, este egregente, posso, uma vez carga positiva, mais, ser, BR4. Então, obtendo aqui, novamente, o ácido de leves. Mas, como aprendi a obter o comeno? Agora, a partir do comeno, inclusive, obter o fenol e cetona. Então, a partir do comeno... Segue a 3. Segue a 3. Então, oxigênio. Então, luz do telóveleta. Bom, no princípio haverá aqui, ruptura da ligação, uma ligação. E aqui, inclusive, e o hidrogênio vindo ligar para... Bom, antes, o oxigênio vem ligar para o carbono. Então, vem da ruptura do hidrogênio, pois tendo-se 4 ligações para o carbono, obedecendo a tetravalência, tendo aqui a tetravalência. Então, o hidrogênio vem ligar para o hidrogênio, por sua vez. Então, o que necessariamente obterei... Segue a 3 aqui. Segue a 3. Oxigênio. Oxigênio. Hidrogênio. Agora, aqui, por sua vez. Protonando o oxigênio. Protonando o oxigênio. Segue aqui. Carga formal positiva. Aqui, mais. Por si aqui, duvida, tendo dificuldades, é só requerer o cálculo de carga formal. Então, carga formal, neste caso, será... O número de eletrões de valência é o oxigênio. Então, 6. Menos o número de eletrões partilhados. 2, 4, 6. Sobre 2 é a metade do quantidade de eletrões partilhados. Então, menos o número de eletrões que faltam. Ou seja, que não são partilhados. São 2. Então, teremos aqui 6. Menos 3. Menos 2. Então, 6. Menos 5. 1. Mais. Então, carga positiva. Portanto, esse senão positivo. Agora, seguidamente, posto de protonação. Posto de protonação. Posto de protonares. Ouvindo aqui, rompimento da ligação. Por 2 vias. Poderia, inclusive, logo, diretamente, ligar-se aqui o brucofenil ao oxigênio. Mas, poderia, inclusive, derrumpimento aqui. Portanto, com formação de água, inclusive. Portanto, teria... Seca 3. Ou... Seca 3. Seca 3. Porém, carga formal positiva aqui. Positiva. Por que positiva? Porque aqui, antes de esforificar-se, tem-se oxigênio. Aqui, carga formal é zero. Agora, e tem-se mais 4 eletrões. Então, um par, um par aqui. Agora, ouvindo queda da ligação aqui, carga formal necessariamente será positiva aqui. O que significa que terá um par, um par. Que é necessariamente que também terá aqui e aqui. Agora, carga formal, se for a ver, será a mesma. Carga formal, neste caso, serão... Quantos eletrões de valência oxigênio? 6, menos... Ligados, são 2. Então, 2 sobre 2. Porque foram partilhados. Agora, não partilhados, são 4. Então, 6 menos 1, menos 4. Isso dá 6 menos 5, igual a 1. Mais. Então, nesse sentido. Mas, agora, nesse processo, pois, temos-se a equilibrar este par de ligação. E, como o carbono atingiu a tetravalência, então, criando aqui, necessariamente, a ruptura desta ligação. E, este finil vai ligar-se a este oxigênio. Agora, necessariamente, obtendo aqui... Obtendo aqui, oxigênio, carbono, com dupla ligação, uma vez que deixo a ligação aqui dentro. Então, dupla ligação, carbono e segue a 3. Segue a 3. Segue a 3. Agora, posso, necessariamente, trazer aqui... A água... Hidratar. Hidratando... A água... A água contém orbital de baixa energia, capaz, inclusive, de formar ligação. Então, necessariamente, então, tendo partes de... 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 Deleitrón, então, tendo que formar ligação. Aqui, com o carbono... Formando, com a relação carbono, haverá... Bom, antes, carga formal, aqui, positiva, porque só assim isso não existe. Então, carga formal aqui é mais. Ah, para si que duvida E tem dificuldade de tomar Carga formada, que é oxigênio Valência Número de eletrões de valência, 6 Menos, número de eletrões partilhados São 6 6 sobre 2 Menos, número de eletrões que não estão Partilhados, então, 2 Então, 6 menos 3 Menos 2 Então, isto dá 1, mais Porque 6 menos 5 dá 1 Então, necessariamente Bom, portanto Estarei aqui Desportunando Exatamente, para sair De ligação Uma ligação Aqui Estabilizando Este oxigênio Então, teré Necessariamente Oxigênio Carbuno CH3 CH3 E moléculas de água Porém, carga formal positiva Para o oxigênio Para o oxigênio Agora, necessariamente avançando com o processo Terei que desportunar Este oxigênio Necessariamente A molécula de água A molécula de água Tendrá necessariamente haver Derrumpimento Então, este oxigênio Então, este oxigênio Irá ligar A molécula de água Formando aqui CH3 Então, nesse sentido Então, mais H+, E é um hidrónio Mais E é um hidrónio Que é do oxigênio Que vai ligar Sem a molécula de água Então, passando Inclusive Do processo Aqui terei Um reirranjo Um reirranjo Em que Esse oxigênio Contém orbitais De baixa energia Capazes de formar Ligação E, necessariamente Aqui é meio ácido Portanto Como trata Inclusive A formação de íons hidrónio É um ácido Meio ácido Portanto Que terei Necessariamente Um álcool É um álcool Secundário Então Quando oxida Se é um álcool secundário Obtém-se Uma cetona Então Mas, necessariamente Terei Aqui Parte de ligação Uma vez Tense Então Na alternativa De formação De cetona Então Ver aqui Parte de ligação Havendo aqui Ruptura De ligação Puxo Formando aqui Ligação O carbono Tem quatro ligações Então Havendo Nesse evento Quebra Aqui Ruptura De ligação Aqui Tenderá que formar Oxigênio CH3 CH3 Onde Havendo aqui O aranjo Então Houverá Inclusive A ruptura De distilização O hidrogênio O hidrogênio É largado Ao Havendo aqui O hidrogênio Obteno aqui O hidrogênio E esse Acidono Porém Havendo outras vias De análise Para a resolução Do mesmo problema De síntese De mecanismo Do mesmo processo Em que Poderia Nesta etapa Ou seja Em que Tem-se Em meio ácido Um dos Drogênios Ligar-se Ao Hidroxigênio Por isso Ácido Formado E é um hidróide Formado Aqui E finalmente Água Como estou dizendo Outra Por outra maneira Teria aqui Neste processo Tendo aqui Oxigênio Segue a três Segue a três Inclusive O H Agora Necessariamente Aqui Como molécula De água Forma-se Iões Hidrónio Inclusive Então Onde Teria aqui Carga Formal Positiva Então Havendo aqui Ruptura Números De géneros Já Ligar-se Aqui A Oxigênio Onde Terá Necessariamente Que formar Hidrogênio Carbono CK3 CK3 O H Onde 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 Carga Formada Positiva Vendo aqui Ruptura De ligação E para Estabilizar Este carbono Tenderá Para De ligações Aqui Deixa eu Vou dar Outra Então Irá Necessariamente Descender Então Significa Teria Aqui Inclusive Mostra molécula D'água Então Nesse processo Então Teria O H Mais CK3 C Então Esta Ligação Que vem Necessariamente Aqui Então Porto Lando Oxigênio Inclusive Consequentemente Agora Porque Tence Água Aqui Nesse processo Que resta Água Então Esta molécula De água Vai Necessariamente Desprotonar Este Oxigênio Desprotonar Mais Acetona Cetona No Serbente Acetona Então Este é o método Industrial De obtenção Do fenol Este é o método Industrial De obtenção Do fenol Como consegue ver Se também Acetona É obtido Neste processo Bom É tudo Espero que tenham-se percebido Inclusive Mais notas Pode já ficar aqui A ilustração Para dizer que realmente Tenha verificado o vídeo Mas não tenha Percebido Alguns dos pormenores Que eu tenha detalhado Deixando ficar aqui A ilustração Do mecanismo Eu aqui Havia falado Inclusive Sobre a oxidação É um aço Que então Tendrá que oxidar Necessitamente Tanto Nesse sentido Ou Nesse sentido Produz-se Mais A grau Hidróneo Portanto Hidróneo Não pode ser Um ácido Que eu quero Ou inclusive Ácido clorítico Inclusive Nesse processo Ácido clorítico E água Incluindo água Portanto Bom Hidróneo De desreparênciação Pois Restando com água Formaria Hidróneo Um ácido Restando com água Ácido clorítico Ou com ácido Formaria Hidróneo Pois Um dos Drogênios Irá ligar-se A água Então Nessamente Ouvindo Seu Oxidão Tendrá Essa Paz Verdade Porém Inclusive A mesma quantidade De água Portanto Água Necessariamente Porque Necessariamente Desportou No óxido Oxidante Então Tendo aqui Hidróneo 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 É meio ácido Então Para Tendo Tendo Formar Uma Ligação Poder Formar Uma Acetona Um Grupo Carbonilo Poder Formar Um Grupo Carbonilo Então Ao formar Grupo Carbonilo Como tem CH3 CH3 Consequentemente É uma Acetona É uma Acetona Então Havendo Essa ruptura Então Pois Tendria Nesse sentido Só que Claro Neste Neste Hidróneo Um Hidrógeno Pode Vir Ligar-se Necessariamente Aqui Tanto Pode Restando A molécula De água Retirar Desprotonar Este Oxigênio Tanto Pode Como Segundo O que Eu Agora Detalhei Nesse Sentido Então Um Hidrógeno Vindo Para cá Havendo Ruptura Protonando Este Oxigênio Protonando Este Oxigênio Então Terei Necessariamente Então Restando A molécula De água Restando A molécula De água Que Depois Tenderei Aqui Necessariamente Esta Ligação Formando Aqui O Par De Ligação Manda Formar Um Grupo Carbonil E Restam Hidrogênio Então Para Desprotonar A água Que Resta Daquilo De Hidrógeno Retirando Hidrogênio Então Necessariamente Irá Desprotonar Este Oxigênio Neste 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 Bom Tanto Tenha-se percebido Hidrógen 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 Bom, é tudo, mas antes, se queria sugerir para si que está a primeira vez ao canal, que se subscreva o seu canal, para si que assistiu o que deu vídeo, com que se subscreva o seu canal, partilhe, se já se subscreveu o seu canal, partilhe, partilhe, partilhar pode ser de vez, subscrever-se pode ser uma vez, portanto, partilhe, partilhe, quando puder, para que vídeo possa chegar, as quais possam ser útil, é tudo, fortalece, até o próximo vídeo, mas antes, inclusive, contra que vídeo não vos ou mais, que sigam outras recomendações de tutela, aqui vão demais da universidade.